Paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco. Até aqui temos provado e vivido as muitas misericórdias de Deus e o nosso coração muito, mas muito, mas muito está feliz. Por isso, glórias ao nome do nosso Deus. Olha só, já estou aqui na minha terrinha, Fortaleza, Ceará, e nós vamos ter um encontro lindo. Dia 1º de dezembro você é o nosso convidado, tá bom? Entrada gratuita, queridos, gratuita. Forma a tua caravana, chama todo mundo, avisa que vai ter festa dia 1º de dezembro. A partir das 18 horas, ali no Espaço Caras, que se encontra na antiga GD Brasil, atual Silas Munguba, bem em frente à US, tá certo? E olha só, tem camisa para os primeiros sem que chegarem, levando no mínimo mais uma pessoa consigo. Você não pode ficar de fora. Chama todo mundo e vem da glória a Deus. E qual é o tema do nosso encontro profético? Consagrando o ano de 2019 ao Senhor. E eu já quero profetizar sobre você nesta hora, que o ano de 2019 vai ser um ano profético, vai ser um ano de bênçãos, um ano de vitória, um ano de milagre, um ano de providência. Um ano em que grandes coisas acontecerão para a glória de Deus. Quer dizer que não vai ter luta? Vai, com certeza. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, enquanto nós andarmos na face da terra, passaremos por luta, queridos. Dias difíceis sim, mas sabe o que é lindo? É que com tudo isso, nós podemos ter certeza da vitória, podemos ter certeza da virada, podemos ter certeza da restituição, podemos ter certeza do milagre. E eu quero profetizar que 2019, na sua vida, será o ano do milagre para a glória de Deus. Então vem consagrar este ano juntamente comigo, ali dia 1º de dezembro, em Fortaleza, Ceará. Vem, que glórias ao Senhor Jesus nós vamos dar juntos. Amém? Queridos, entrando aqui rapidinho, só para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Veio para ouvir a voz do Senhor? Então já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Eu sei que é o Senhor que vai falar ao meu e ao teu coração. Então que nesta hora, que neste momento, você já possa chegar com a certeza que o Senhor, ele responde as tuas súplicas, o teu clamor, ele fala contigo nesta hora. Sabe por quê? Porque ele é Deus e é mais do que fiel. Olha aqui, pega a palavra de Deus, vamos fazer leitura? Lá no 2º Livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 7. Deus, ele fala comigo e fala contigo neste momento. 2º Reis 4, versículo de número 7. Deus tem uma palavra para a minha e para a tua vida. Glórias a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivem do resto. Deixa eu lhe falar uma coisa. A situação desta mulher era exatamente essa. Ela tinha uma dívida para pagar, não tinha ninguém para ajudar. É, ela, para você ter ideia, era uma mulher viúva. Era uma mulher que tinha filhos para criar. E a palavra de Deus vai nos dizer que um certo dia, ela se depara com alguém batendo na sua porta, cobrando essa dívida. Essa mulher não tendo condições. Ela, naquele momento, ela tomou uma atitude, queridos, que muda por completo a história dela. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ela poderia ter se rendido. Ela poderia ter aceitado a situação do jeito que estava. Ela poderia até mesmo ter cumprido com a vontade daqueles que estavam batendo na porta. Sabe qual era a vontade deles? Pegar os seus filhos e levar consigo para escravizá-los, para que a conta pudesse ser quitada. Mas aquela mulher, ela resolveu não abrir mão daquilo que era dela. Deixa eu falar uma coisa para você nesta hora. Estão tentando tirar o que é teu de dentro da tua casa, né? Estão tentando tirar o que é teu da palma da tua mão, devanamanablasuria. Talvez, olha aqui, estão tentando entrar no teu lar para arrancar aquilo que é teu. Talvez você está vendo alguém tentando tomar o teu filho, a tua filha, tentando tirar alguém que você ama de dentro de casa. Não é verdade? Mas o papai está dizendo para você neste momento. Devanablasuria, não entre em desespero. E também, olha aqui, e também não se apavore. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar a estratégia para sair deste lugar de cabeça erguida, com a dívida paga e o que é teu, do teu lado, para a glória de Deus. Aquela mulher, ela vai estar dentro dessa situação. Credores estão batendo na sua porta, ameaçando levar os seus filhos. Queridos, eu imagino que não teve um desespero maior para o coração de uma mãe do que perceber que a qualquer momento o que é dela pode ir embora. A qualquer momento outra pessoa vai tomar. E sabe o que é interessante? Não era para fazer o bem, não. Era para fazer o mal. Que iria tirar da casa dela para levar para... Era para tornar escravo, para botar debaixo de um julgo opressor. Satanás quer pegar o que é teu, Satanás quer botar a mão na tua família, Satanás quer botar a mão no teu lar, a mão no teu filho, na tua filha, sabe para quê? Para botar um julgo opressor na vida dele, botar um julgo opressor na vida dela. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar que essa história não vai terminar desta maneira. Talvez, olha aqui, assim como aquela mulher recebeu o impacto da notícia, preciso que essa dívida seja paga agora. Agora, se não tiver como pagar, vou levar o que é teu. Assim como aquela má notícia chegou no coração dela. Olha aqui. Mas o final da história foi completamente diferente do começo. Eu quero profetizar que assim vai ser na tua vida. Talvez você ouviu uma má notícia. Talvez você ouviu algo que te abalou estes dias. Onde traz a noção de que Satanás vai botar a mão no que é teu. Que Satanás vai tocar no que é teu. Que o inimigo vai tirar da tua casa o que é teu. Ou vai botar debaixo de um julgo opressor o que é teu. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você. Estratégia de Deus está chegando na tua mão. Estratégia de Deus está chegando na tua vida. Você errava na braçura inecântada. Não vai, não. Você não vai fazer o que o diabo está determinando, não. Olha aqui. Eles chegaram naquele lugar e eles já deram as opções daquela mulher. Já disseram assim, ó. É o seguinte. Ou tu paga a tua dívida ou tu me dá os teus filhos. Era desse jeito. Sabe, ele já chegou sabendo o que queria dela. Eles já chegaram na casa daquela mulher. Já assim, com as opções e alternativas que ela poderia escolher. Mas sabe o que é que eles não imaginavam? Que uma nova opção ia aparecer. Talvez você está dizendo assim. Missionário, você não tem ideia de como está difícil a minha vida. Eu só tenho algumas opções. E essas opções parece que foi o inimigo que botou na minha frente. Porque nenhuma verdadeiramente é boa. Nenhuma verdadeiramente vem para edificar. Vem para solidificar. Vem para construir algo. Não. Tudo vem para destruir. Vem para oprimir. Vem para escravizar. Vem para envergonhar. Todas as opções, elas vêm de uma maneira devastadora. Porque é o inimigo que está botando na tua frente. Mas eu quero profetizar sobre você. E se você crer, declara. E eu creio nesta palavra. O Senhor vai botar alternativa na tua frente. Nem que para isso o sobrenatural precise acontecer. Mas você não vai tomar nenhuma das opções que o diabo está colocando. Talvez o diabo está dizendo assim. Aceita isso. Vai ser dividido. Metade teu, metade dela. Não. Aceita isso. É melhor estar assim e estar aqui do que ir para longe e você nunca mais ver. Nenhuma alternativa que Satanás está botando na tua frente é uma alternativa boa. Todas as alternativas que você tem diante de você é uma alternativa, olha aqui, que de alguma maneira destrói, que de alguma maneira envergonha, que de alguma maneira machuca. Mas eu quero profetizar sobre você nesta hora, Devana Manabla Sharia, que os céus irão te dar uma alternativa nova. Nem que para isso o sobrenatural precise se manifestar. Nem que para isso algo milagroso precise acontecer. Sabe por quê? Porque Deus pode. Porque Deus pode. O inimigo estava dando alternativa para aquela mulher e talvez aos olhos humanos ela teria que agarrar uma daquelas opções. Pois é. Mas Deus iria intervir naquela situação. O sobrenatural iria acontecer. Uma nova opção iria surgir. Eu quero profetizar, olha aqui, opção que você não tem hoje vai chegar diante de você. Alternativa que você não tem hoje, Deus vai trazer para a tua vida. Possibilidades que você até já calculou e disse, ah Deus, se isso acontecesse era tão bom. Ah Senhor, se eu tivesse essa alternativa era tão maravilhoso, porque todas as outras opções são vergonhosas demais, elas são destrutivas demais. Não Senhor, não é o que eu queria. Aí o papai está dizendo para você que ele está colocando alternativas novas. Ele está colocando uma alternativa do céu. Uma alternativa, olha aqui, onde você vai abraçar essa possibilidade. E você vai ver que você não está condicionada à vontade do inimigo, não. Mas você está condicionada à vontade de Deus. Quem já está entendendo a palavra, declara aí nos comentários. Já estou entendendo a palavra. Já estou entendendo a palavra. Tem gente aqui que estava pensando que ia ter que abraçar opções que não queria. Tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus agora. Que tu pensou que tu ia ter que abraçar opções que tu não deseja. Que você sabe que não é o que Deus quer para você. Aí você estava dizendo, mas só tem essa, né? Então eu tenho que escolher uma, fazer o quê? Não, minha filha. Papai está dizendo, está te dando uma alternativa nova. O que é teu não vai ser dividido com ninguém, não. O que é teu não vai ficar uma parte aqui, uma parte lá, não. O que é teu, devanablasurinecanta, não vai ficar com o pé em duas casas, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está trazendo uma alternativa. Uma estratégia para tuas mãos. E deixa eu lhe falar uma coisa, vai acontecer de uma maneira tão sobrenatural que vai parecer natural. Deixa eu te explicar. Olha aqui, vai acontecer de uma maneira tão milagrosa o negócio, sabe? A alternativa vai vir de uma maneira tão linda que você não vai precisar fazer muito esforço. Você não vai precisar brigar. Você não vai precisar discutir. Você não vai precisar bater boca. Sabe o que é que vai acontecer? Você, a alternativa ela vai vir, você vai agarrar essa possibilidade que Deus vai te dar. E sabe o que é que vai acontecer? Todas as coisas vão começar a se encaixar. Todas as coisas vão começar a se encaixar. É, quem estava pensando que ia passar a mão no que é teu para levar embora, está muito enganado. Ah, eu imagino que aquela mãe naquele dia, olha aqui, ela até pensou que iria perder o que era dela. Mas ela resolveu se posicionar, Devana Blasheria, e o inimigo voltou de mãos vazias. O que era dela, ele não levou não. Ficou na casa, ficou com ela. Deus está dizendo para você, Devana Blasheria, olha aqui que está orando por algo que você está vendo, o inferno. Botar alternativas na tua frente que tu só perde. Tu só perde. As alternativas que estão te sendo dadas, você só perde. Mas Deus está dizendo para você, estou te dando estratégia e uma possibilidade que é só de Deus. O Senhor está dizendo, é só minha, para você. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu acho isso tremendo. Eu acho isso tremendo. A palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher, olha aqui, ela ouviu que aqueles homens queriam levar os seus filhos embora. Queridos, eu imagino que foi o dia mais desesperador para aquela mãe. Saber que o seu filho a qualquer momento pode ir para não voltar ou demorar. E muito, anos, até pagar a dívida para conseguir voltar. Para ficar na mão de outra pessoa. Olha aqui. A Ravada Blasurine canta debaixo de um jugo opressor. É, é, porque era para tornar escravo mesmo. Ninguém vai tentar tirar o que é teu para tratar bem lá, não. Quer tirar o que é teu para maltratar mesmo. Quer tirar o que é teu, olha aqui, para ferir mesmo, para machucar mesmo, para botar debaixo de um jugo. Mas está repreendido em nome de Jesus. Ninguém vai cuidar melhor de um filho do que uma mãe. Ninguém vai cuidar melhor, melhor do que aquele que ama. Você está entendendo? A Ravada Blasurine, papai, está falando para você nesta hora. Aquieta o teu coração, porque o que é teu fica aos teus cuidados. O que é teu fica aos teus cuidados. O inferno não leva. A Ravada Blasurine, porque ninguém, olha aqui, ninguém vai cuidar melhor do que aquele que tem amor para dar. Você está entendendo? Você está entendendo o que o papai está falando para você? Observe aqui. A palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher, ela vai até o profeta. E talvez você até já ouviu falando a respeito disso, ou já ouviu alguma pregação a respeito disso. Aí o profeta, ele vai perguntar o que aquela mulher tem em casa. Ela vai dizer, eu não tenho nada, não tenho uma botija de azeite. A ponto de ele falar, pega vasos emprestados e volta para a tua casa. Ah, Charavana Blasurine. É um processo. Tem hora. Olha que eu imagino aquela mulher chegando na casa dela com os vasos e os credores lá do lado de fora, esperando para levar os seus filhos. Os queridos têm hora que nós temos que andar na ousadia. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, tu está louca? Tu está voltando para o mesmo lugar? Tu está louca? Tu está falando com essa pessoa mesmo? Tu está louca? Tu ainda está aqui? E você vai dizer assim, é porque o que é meu não vai ser arrancado de mim. Vai ter milagre. Tem que andar na ousadia, na intrepidez. Aquela mulher volta para a casa dela. No caos que a casa estava. Do jeito que a casa estava, ela volta, mas ela volta com os vasos que o profeta mandou. E sabe o que é que vai acontecer dentro daquele lá? Milagre. O azeite vai multiplicar de uma maneira que ela vai ter para pagar a dívida. Papai está dizendo para você, ei, estou te dando estratégia dos céus que até o teu financeiro vai mudar. Estou te dando estratégia dos céus que até aquilo que está faltando amanhã vai sobrar. Deva na maná blachária. Remene blasei. Sabe por quê? Porque olha aqui, tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus, que para você não perder o que é teu, até do financeiro tu precisa. É. Olha aqui, tem gente que estava clamando ao Senhor, dizendo, Deus, eu não quero perder, Senhor. Eu não quero ver o que é meu na mão do inimigo. Eu não quero ver o que é meu escravizado. Eu não quero. Eu quero ter condições, Pai, para dar uma estrutura. Eu quero ter condições, Senhor, para ficar de pé nessa situação. Eu quero ter condições para ter uma autonomia dentro dessa história. E papai está falando para você nesta hora, estou mudando até o teu financeiro. É uma palavra profética, querido. Estou nem preocupado com quem não crê. Se não crê, não sei nem o que é que veio fazer aqui. Mas se você crê, toma posse. Declara aí nos comentários. Amém. Eu recebo esta palavra. Até o teu financeiro, Deus está mudando. Ei, papai está falando para você. Você vai ter condições. Vai, o inferno está pensando que vai ser fácil botar a mão no que é teu e levar. Vai, não. Porque até o teu financeiro, Deus está estruturando. Sabe por quê? Porque a tua casa não vai ruir. É, vai ter condição de dar do bom e do melhor aí dentro. Deva, na maná, na blaséria. A tua casa vai virar referência aí neste lugar. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim, Tu lembra daquela, pois é, vivia endividada? Vivia com alguém batendo na porta? Fazendo aquela cobrança? Pois é. Às vezes tinha que pegar emprestado. Hoje, hoje, o financeiro dela é outro. Hoje o financeiro dele é outro. Aí vão perguntar o que aconteceu. Deus trouxe possibilidade. Deus trouxe possibilidade. No sobrenatural, Deus mudou até o financeiro. Querido, tem gente aqui que já está entendendo. Deva, na maná, na blaséria. Que a tua maior preocupação é, Deus, como é que eu vou conseguir manter esse negócio de pé, pai? Como é que eu vou conseguir, Senhor, permanecer aqui muito tempo? A crise está grande, está dificultosa. O negócio está difícil. Eu vou perder muita coisa se continuar desta maneira. E papai está dizendo, não vai, porque eu sou contigo neste lugar. Estou multiplicando na tua vida. No teu financeiro eu estou tocando. E você vai ter estrutura e condição, sim. Deva, na maná, na blaséria. Satanás está pensando que vai te passar uma rasteira? Satanás está pensando que vai dividir a tua casa? Satanás está... E sabe o que eu acho lindo? Deus deu condição para ela. Deus poderia ter usado de alguém muito rico para abençoar? Poderia. Deus faz, querido. Eu creio em um Deus que age de uma maneira linda. Mas Deus, olha aqui. Nessa situação, aprove Deus. Dá condição diretamente para ela. Aprove Deus. Fazer a multiplicação na mão dela. Olha que Deus poderia usar de alguém para suprir a tua necessidade momentânea? Poderia. Mas não é o que Deus quer. Deus vai te dar condição. É. Sabe aquilo que não fizeram por você? Você vai fazer por outros. Sabe aquilo que não fizeram por ti? Você vai fazer por alguém. Deus está dizendo para... Deus marcou encontro com gente aqui para dizer exatamente assim. Estou tocando no teu financeiro. Estou mudando a tua história neste lugar. Aquieta o teu coração. Porque ninguém vai levar o que é teu. Dentro dessa terra eu te dou condição. E você vai fazer por alguém o que ninguém nunca fez por você. Deus está falando. Não vou botar ninguém para fazer na tua vida, não. Eu vou fazer. É Deus está falando contigo. Declara aí. Declara aí. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Olha aqui. Deus está dizendo. Não vou botar ninguém para fazer. Eu vou fazer na tua vida. Sou eu que vou fazer. Deus poderia levantar um grande empresário da época. Deus poderia levantar alguém com muito suprimento. Deus poderia levantar alguém com ouro e prata. Poderia. Ele pode. Ele faz. E eu creio que ainda hoje Deus trata assim quando Ele quer. Mas olha que dentro desta situação específica. Deus não ia suprir de uma maneira momentânea. Deus ia suprir de uma maneira permanente. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento não ia faltar azeite na casa daquela mulher. E ela sempre teria como pagar a sua dívida. Deus está dizendo para você. Tu é guerreiro desde sempre. Tu é guerreira desde sempre. Ninguém nunca te estendeu a mão. Tu teve que aprender a fazer sozinho o que tu faz hoje. Deva. Na maná blachere. Ne canta. Aí Satanás está pensando que vai chegar e vai passar rasteira e vai dividir o que é teu. Vai tomar o que é teu. Vai levar quem é teu. Papai está dizendo para você. Eu te dei estrutura até hoje e continuo dando. Não vou usar alguém para suprir a tua necessidade momentaneamente. A partir de agora eu vou te dar condições. Eu vou fazer na tua vida e vai ser de uma maneira permanente. Não vai faltar azeite na tua casa. Não vai faltar condições dentro do teu lar. Sabe por quê? Porque tu serve o dono do ouro e da prata. Te prepara. Assim como aquela mulher. Olha aqui. Ela viu o que era dela multiplicando. E ela teve de sobra para ela e os seus filhos viverem. Deus está dizendo. Estou fazendo coisa grande na tua vida. De sobra para você viver disso. De sobra para você sustentar a tua casa com isso. De sobra para você livrar os teus filhos do julgo opressor. De sobra para você dar o melhor dentro do teu lar. Está chegando. Está chegando. Levanta a cabeça. E creia que o Deus que te sustenta. Que o Deus que te guarda. Também é o Deus que multiplica. Devaná maná blasúria. E dá condição para você. Para você. Para você. E você vai testemunhar como aquela mulher testemunhou. A Bíblia vai nos falar que ela e os seus filhos viveram do azeite. É lindo. É lindo. O fruto das tuas mãos vai multiplicar. Você e a tua casa vai viver dele. Não vai viver de esmola. Não vai viver de migalha. Não vai viver de uma pontinha. Não. O papai está dizendo. Vai viver desse negócio. Porque eu multiplico. É das tuas mãos mesmo. Talvez tem gente que está dizendo assim. Missionária. Você não sabe da minha vida. Desde sempre eu faço. Desde sempre sou eu que estou na frente. Desde sempre sou eu que estou aqui na guerra. Arra, na braço. Tem gente aqui que está entendendo que papai está falando. E papai está dizendo. Pois é. Por isso que eu vou começar a usar as obras das tuas mãos mesmo. Vai multiplicar de uma maneira linda. Vai multiplicar de uma maneira tremenda. Você guerreiro, guerreira do Senhor. Olha aqui. Que por vezes teve que aprender a fazer sozinho. Porque nem sequer tinha alguém que ensinasse. Por vezes. Olha aqui. Tinha que levantar mesmo. Cansado e doente. Porque não tinha ninguém que fosse no teu lugar. Por vezes. Você olha aqui. Teve que comprar a briga. Porque ninguém te apoiava. E papai está dizendo para você nesta hora. Eu sou contigo. E te prepara para ver o que eu vou fazer neste lugar. Estou multiplicando. O que até o inferno não leva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nesta palavra. Toma posse. Recebe com muita. Mas muita. Muita fé. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém. Queridos. Eu quero orar juntamente com você. Coloco teu pedido. Tua petição. Tua pedido de oração. Juntos clamemos ao Senhor nesta hora. Com a certeza de que Deus aqui opera o nosso milagre. Eu creio que tem multiplicação chegando aí. Eu creio que tem sobrenatural de Deus chegando aí. Eu creio que vai ter. Olha aqui. O inimigo vai voltar de cabeça baixa. Da porta da tua casa. Porque nem entrar ele vai. Eu quero profetizar. Porque a vontade do inimigo é essa. É ficar dentro da tua casa. Tu sabia disso? É. A vontade dele era sentar lá no teu sofá. Sentar lá na tua. Deitar lá na tua cama. Sentar lá na tua mesa de jantar. Mas Deus está dizendo para você. Vai ser da porta que ele vai voltar. E vai voltar de cabeça. Baixo de mãos vazias. Porque o que é teu ele não leva. Deva na braçorinha e canta na blaxéria. Porque Deus te dá a estratégia dos céus. E multiplica aquilo que você tem nas mãos. Para que você possa suprir as necessidades aí neste lugar. Em nome de Jesus. Coloca o teu pedido a petição aqui. Marca alguém para orar conosco. Tá certo? Convida alguém para ouvir essa mensagem. Envia essa mensagem para alguém. Saindo daqui. Passa lá no canal no YouTube. Natália Leandre. Se inscreva. Estou te esperando lá. Tem palavra todo dia para o meu e para o teu coração. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oremos nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar. Glorificar. Bem dizer. Enaltecer o teu santo nome. Senhor, obrigada, Pai. Porque o Senhor é aquele que supra as nossas necessidades. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que está conosco. Deus, quando tudo parece não ter mais saída. Meu Deus, eu quero profetizar que o inferno vai voltar da porta da casa dessa mulher. Da porta da casa desse homem. Vai voltar de mãos vazias e de cabeça baixa. Porque o que é dele, o que é dele, ele não leva. Enquanto isso, dentro da casa, meu Deus, o inferno está fora. Dentro não. Enquanto isso, dentro da casa, está tendo multiplicação. Dentro da casa, está tendo providência. Dentro da casa, está tendo reestruturação. Porque, meu Deus, eu creio que a necessidade que está sendo passada hoje nunca mais tornará. Porque o Senhor vai fazer com que nunca mais falte azeite. O Senhor é dono do ouro e da prata. E eu profetizo, em nome de Jesus, o melhor de Deus na tua casa. Eu profetizo o melhor desta terra dentro do teu lar. Eu profetizo o melhor para os teus filhos. Eu profetizo o melhor para você. Neste exato momento, o inferno volta envergonhado. Porque maior é o teu Deus. Maior é o que te chamou. Maior é o que está contigo. E é ele quem te dá vitória. Se você crê e ora comigo, entende que neste lugar o teu Deus está fazendo coisa grande a teu favor. Confirma aí nos comentários que é o teu. Amém? Amém, queridos. Eu quero neste momento, olha só, lhe pedir. Deixa a tua curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Convida alguém. Marca aqui para ouvir a palavra de Deus. Está certo? Saindo daqui, não esquece. Passa lá no canal no YouTube Natália Leandro. Faz tua inscrição. Estou te esperando lá. Tá bom? Beijo grande no coração. Te amo muito, muito em Cristo Jesus. Quer ficar pertinho? Não esquece de seguir no Instagram Natália Leandro Oficial, tá? Estou te esperando. Fica na paz do Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor.